Deixa lá ver aqui... Abre-os isto hoje não, Rick? 100 reais muito! Ai abelhós! Olhem ali! Cartinha dos Gordeus do Rick. Carregadinha de sinas! Bora ver o que é que traz... Como é que é, maldinha? Aqui com vocês Zé Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do apartado do Zé Rico. Está aqui cartas até Setúbal, Zés. Olhem aqui, olhem aqui o que é que faz o Zé Rico não ir ao apartado desde Dezembro. Olhem aqui o que é que há para ler. Mais, mais dois pacotes. Mais, mais três pacotes. Zés, há aqui Mutorial, Mutorial até Setúbal. Mas vou começar aqui de forma épica a ler uma cartinha das minhas priminhas que estão na Alemanha. Ah, pois é, abelhotes. Uma surpresazinha para o Zé Rico. Vem uma cartinha da Beatriz Quaresma e família para o Zé Ricozão. E também vem da Mariana. Vamos lá ver, Zés. Muitos de vocês assistiram no passado alguns vídeos de FIFA e de Outlast. Eu e o Zé Quinha, o meu grande irmão e primo, que é filho da irmã do meu pai. É o irmão que eu não tenho. E estou cheio de saudades deles. Estão na Alemanha já há mais de um ano, que eu não os vejo. E isto vai ser aqui em direto a minha ligação. Isto foi enviado, provavelmente, antes do Natal. Isto já estaria no apartado desde a altura do Natal. Eu fui lá duas semanas antes da semana do Natal ao apartado. Vamos lá ver o que é que é. Bia envia aqui ao Zé Rico. Oh my God. Primeiro Ricardo. Olá. Então está tudo a correr bem por aí? Temos tantas saudades vossas. Mas pronto. Por aqui está tudo bem. Temos novos amigos. E a escola está a correr muito bem. Tive um 4 em matemática. Yuppie. Ah, ganha-bia. Os novos amigos são muito diferentes dos de Portugal. Mas também são muito divertidos e simpáticos. E como estão os teus pinguins. Os meus pinguins. Os meus pinguins estão épicos. Vocês também são os meus pinguinsitos. E a tia Adelaide está boa. E o tio João estão os dois ótimos ainda bem. Ai que saudades quando vens aqui. Vou provavelmente agora nas minhas férias de Fevereiro. Um fim de semana vou passar aí. Manda beijos para a tia Adelaide e para o tio João. E para ti também. Espero que passes um Natal muito feliz. E com muita paz. Saudades de Beatriz Quaresma. Mariana Quaresma. São as minhas duas meninas. Depois temos a mãe, a Evelina. E temos o grande Zequinha, o Pedro Quaresma. Então está aqui a cartinha da minha priminha. Priminha Beatriz com um pinguinzão aqui no meio. Épico, Zé. Que saudades que eu tenho vossas de armar-nos a barraca como devem ser. Oh my God. Muito bom, Zé. É chato, é chato. Muitos de vocês também devem ter alguns entes queridos, alguns familiares afastados de vocês. Não é fácil, amiguinhos. Portugal proporciona isto aos portugueses. Que as famílias se afastem, que separem, que procurem novas oportunidades, novos inícios, novos começos. Infelizmente é isto que nós temos no nosso país. E não só. E noutros países também acontece. É chato, é chato porque estamos afastados de pessoas que amamos, não é? E estão os de nós. Provavelmente vocês, pinguins, também terão, vocês também terão familiares vossos que estão afastados. Se calhar até o pai ou a mãe foram trabalhar para fora e vocês estão cá com a avó, com a avó, com os tios, ou o que quer que sejam, Zé. Quando puderem estar ao telefone com eles, tentar tirar o máximo partido do telefonema. Quando estiverem com eles, sei lá, a família para nós é tudo, amiguinhos, é tudo. Zé Zaca, em princípio vou aí em Ferreira, um grande beijão para ti, para toda a família. Muita saúde, que eu sei que vocês estão bem, ainda bem. Por aqui também está tudo bem, estou cheio de saudades vossas. Beijinhos a todos. A Bia, a Mariana, a Evelina e ao Zequinha. Oh, put the fingers. Bom, amiguinhos, vamos abrir outra cartinha. Vamos abrir uma cartinha que vem aqui do Manuel Fonseca e do Paulo Costa, que são ambos da Alta de Lisboa. Deixa lá ver. Vamos lá aqui abrir a carta destes dois malandros, para ver o que é que eles dizem aqui ao Zé Rico. Manuel Fonseca e Paulo Costa. Bora lá aqui ver a situação. Amiguinhos, os vídeos do apartado agora têm aquela maiorinha, mais ou menos. Não passo muito tempo. Mas provavelmente vou fazer uma coisa que não queria fazer, que é ler as cartas, provavelmente, em live. Porque já são demasiadas cartas, Zé. Oh my God. Bom, então temos aqui uma cartinha do Manuel Fonseca e do Paulo Costa, que diz. Boas, Rick. Chamo-me Paulo Costa. Tenho 14 anos e sou o teu pinguim desde os 40 mil subscritores. Gosto bastante do teu trabalho. Também gosto de GTA V, FIFA Alien de Evelina. Só não vejo Far Cry. E na minha opinião é um grande jogo. Pois tenho o jogo e também gostaria que tivesses continuado a série de Sunset Overdrive. Eu não gostei assim muito, 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 muito dos jogos. Era mais ou menos. Ficaria desinteressante. Se visse no teu canal o Far Cry. Quero lhe dizer, porque ele também tem Far Cry. Mas mesmo assim, deixo sempre o meu like. Continuo com o excelente trabalho. Do teu pinguim Paulo. Fui a Lisboa, Lisboa Games Week e tive o teu nome. Conseguimos estar contigo. E não conseguimos estar contigo. A sério, Zés? Não ler. Desculpa a letra. Manda um autógrafo. E tem aqui a morada. Autógrafos. Também do teu pinguim Manuel. Ele gosta de GTA V, FIFA Alien de Evelina e Far Cry. Ganda Manuel Fonseca e Paulo Fonseca. Um abraço para vocês, velhotos. Obrigado pela cartinha que mandaram ao Zé Rique. Mais uma cartinha destas ocas. A seguir vamos ler aqui uma carta do Vasco Vicente. E tem ali um embrulho especial dos guardiões do Rique e da Ana Corrido. Que também vou mostrar neste vídeo. Aninha, pensavas que eu não ia mostrar o teu embrulho. O Zé Rique vai mostrar. Vamos lá agora ler aqui uma cartinha do... Deixa-me ver. O que é que se passa aqui? Que esta carta já está aberta? Já foi lida ou o quê? Será que já foi lida? Deixa-me ver. Está aberta. Ou foi a carta que resgou? Deixa-me lá ver. Temos aqui uma carta de Castelo Branco que é do Vasco Vicente. Será que eu já li esta carta? Está aberta. Deixa-me ver o que é que ele tem aqui mais. Não, acho que não li. Acho que não li. Ah, li, 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 li. Vasco Vicente, se estiveres a ver este vídeo e isto está aqui guardado, eu já me lembro porquê. Tu até me mandaste o teu documento de identificação. Porque tinhas uma encomenda pesada para enviar ao Rique. Eu nunca te consegui contactar. Deixe um comentário neste vídeo, Zé. Se vocês viram lá um comentário do Vasco Vicente, deixem um like no comentário para ele estar sobressaído porque ele quer mandar uma encomenda pesada para mim e ele tem que me avisar quando é que vai mandar. Porquê? Porque as encomendas pesadas têm que vir com registro e só ficam 2 a 3 dias no apartado. Eu posso não ter a oportunidade de lá passar. E se eu combinar com ele para ele mandar, naquela altura certa eu vou buscar, ok? Paulinho Vicente, se estiveres a ver este vídeo, deixe um comentário aí embaixo para falarmos. Eu depois irei entrar em contacto contigo através do YouTube, por exemplo. Obrigado Vasco Vicente, um abração. Por isso é que a carta estava aqui no meio destas que faltava ler. Bom, vamos ler agora aqui uma carta que é do Bruno e Branco. Não sei. Vamos ver. Ah, isto é uma firma. Branco e Branco S.A. Ok, isto é uma firma. O que é que será que a cartinha tem aqui, Zez? Mandaram a Zé Rick. Branco e Branco S.A. Mandaram para o apartado Rickzão. Vamos lá ver o que é que ele tem aqui. Olha. Sério? Isto é o quê, Zez? Isto não é para mim. Isto é o recibo de vencimento, Zez. A sério? Isto é o quê? Subsídio de almoço? Ah, meu. Isto é do... A sério que isto está no meu apartado, by God. Então, isto é referente a Mário Miguel Soares Carvalho, da empresa Branco e Branco S.A. Isto é uma declaração para a segurança social. Oh, my God. Ele se calhar nunca recebeu isto na vida. Mas já não vai precisar, Zez. Não vai precisar porque já deve ter pedido uma segunda via. Oh, meu Deus. Olha aí as cenas que eu encontro no meu apartado, meu. A sério? Eu pensava que era para o Zé Rickzão que foi posto por engano no meu apartado, provavelmente. Porque há muitas cartas vossas que não dizem o vosso nome, dizem só o meu apartado. Esta aqui, por acaso, até tem aqui a morada. Ah, apartado 101. É o apartado ao lado, o meu 102. Foi o carteiro que sim ou não a colocar. Eu depois vou levar lá para baixo para os correios. Oh, my God. Já vi que este apartado vai ser épico, Zez. Temos aqui mais uma cartinha que é do Daniel Alexandre Pinto. Que é para o Rick. Porque diz aqui Ricardo Fazeres. Bora lá abrir aqui a cartinha do Daniel. Para ver o que é que tem aqui. Ok. Deixa eu lá ver o que é que tem. Traz material que nunca mais acaba. Ai, meu Deus. Boa das cenas. Vocês são mesmo crazes, né? Querem ocupar o apartado só com a vossa carta, né? Olhem para isto, Zez. Olhem ali. Que malucos, meu. Vamos lá ver o que é que o Daniel envia aqui ao Zé Rick. Boas, Rick. Sou o Daniel Alberto. Mais conhecido por Dani. Acompanho o teu canal desde a série Grand Theft Auto V. Vejo todos os dias os teus vídeos em todos os horários. As séries que mais gostei foram GTA V. The Last of Us, grande série. FIFA 14 e FIFA 15. UFC. Rick de barrigas fazer. Esta é a cartinha do Daniel Alexandre. Que depois manda aqui um desenho a dizer Daniel Alberto. Ele é Daniel Alexandre Pinto Berto. Conhecido por Dani. Espero que gostes. Fez aqui um desenhinho para o Rickzão. Rick Fazeres. Com as letras antigas que eu tinha no meu... Com as letras antigas que eu tinha no meu... Na minha thumbnail do... Do... Do Youtube. Depois temos aqui eles. Ele pelo visto é fã do Watch Dogs. Tem aqui Daniel Alberto. Espero que gostes Rick. É o Watch Dogs. Aidan Peirce. Para Rick Fazeres. Por acaso ele desenha bem. Ai, após desenha, meu. Desenha mesmo bacana, balhotos. Olhem aqui. Épico. Deixaram lá colocar aqui assim. Para depois arrumar. Depois tem aqui Daniel Alberto. GTA V. Fez aqui uma BD. Fez o Franklin. O Michael. Atrás do professor. Da mulher do Michael. O professor de ténis. Que é apanhado de cuecas na mão. O Treva largava a balas como se o mundo estivesse a acabar. E o Franklin a bater neles com o tacto de beisebol. My God. Ele desenha mesmo. Bacano, Zés. Digam aí nos comentários se está bem desenhado ou não está. Fez aqui uma pequena BD representativa de cada personagem, Zés. Daniel, épico, épico, épico estes anos, meu. Épico, épico, épico. Muito bom. Eu até vou abrir assim para vocês verem melhor. Olhem aqui, Zézocas. Espetacular, meu. E tem aqui mais. Dos jogos todos... Que ele é fanzão. Tem aqui. The Last of Us. Daniel Alberto. A Joel. O Joel. Olhem ali. Está a pipi ou não está, Zés? Está a pipisaço mesmo, meu. Eita. Ai, a Daisy. Daisy, espero que gostes, Rick. Daniel Alberto. Olhem aqui. Mesmo, 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 mesmo top. Qualquer dos anos que tu enviaste, Tani. Espetacular. O Rick curte-o. Zés, sabem o que é que o Rick vai fazer nestas férias quando for à Alemanha? Até com o Zequinha. Vou desmanchar esta parte dos PCs. E esta parede que está aqui vai ser toda forrada a cortiça. Já não vou ter estes quadros aqui. Vai ser toda forrada. O que quer dizer que eu vou pôr desta ponta da parede até aquela ponta da parede. Vou pôr lá os vossos desenhos todos. As vossas colagens. Os vossos posters. As cenas mesmo bacanas que vocês enviam para o Rick. Estes só chegar com aquelas cinhas que espetam lá. Vou enferrar a parede toda mesmo lá bacana. Depois faço os vlogs a apontar aqui para baixo. O que é que vocês acham da ideia? Danizão, um grande abraço para ti. Adorei os teus desenhos. E alguns destes desenhos vão fazer parte dessa parede. Porque adorei os teus desenhos. Um grande abração para ti, Danizão. Bom, vamos abrir agora aqui a encomenda que eu vou abrir dos guardiões do Rick. É esta que é enviada pela Ana Corrido. Tem uma cena aqui pesada. Estou curioso. Estou curioso. A gente já vai abrir. Vamos abrir mais meia dúzia de cartinhas destas. A próxima carta vem da Lourinhã. Do Tomás Santos. Deixa lá ver o que é que o Tomás manda aqui na cartinha ao Rick. Deixa eu ver. O Tomás. Manda aqui uma cartinha que diz. Olá Rick. Te chamo o Tomás. Tenho 10 anos e sou da Lourinhã. Sou grande fã teu. Acompanho-te desde o início da série de GTA V. As séries que eu mais gostei no teu canal foi Minecraft Fidenubus. Muitos de vocês me dizem. Rick, traz Fidenubus. Rick, traz Fidenubus. Rick, traz Fidenubus. Agora vocês estão de noite. UFC. The Last of Us. De... De quê? Não sei. The Thrones. The Throes. The Rose. Não sei. Inferno Second Son. GTA V. FIFA 15. Forza Horizon. E Drive Club. Não lerem em voz alta o seguinte que está a lápis. Já. E a morada é esta. Ok. Ele não pôs aqui a morada. Tem a morada na própria cartinha. Que é para depois lhe mandar isto. Isto aqui que eu normalmente mando para quem me envia uma carta. E vocês sabem que a série... A série do apartado é patrocinada pela própria Gamershop. Eu envio um coisinho destes com o autógrafo aqui. E com uma pequena mensagem cá atrás. No Natal mandei mais de 200. Mais de 200 cartas para vocês. Bom. Bora lá colocar aqui isto. Um grande obrigado Tobás pela tua cartinha. Zé. Não se esqueçam também do quê? Disto. Não se esqueçam disto aqui. Já está aí no mercado. Os tapetes do Zé Rico. Também estão na Gamershop à venda. Vai estar na descrição o linkzão. Olhem aqui. Bem lá. Vai querem-se. Olhem aqui. Tapete do Zé Rico. Bem-me top. Hã? O que é que vocês acham? Não é? Tem um vermelho e tem um cinzento. O vermelho o Rick está a usar aqui. Pois tem que... Ai. Fiquem atentos. Vai surgir aí também um sorteio. Próximo fim de semana. Bom. Vamos abrir aqui mais uma cartinha. Esta próxima carta é também do Tomás Legarto. Que é de Alpiarça. Deixa-me lá cortar aqui assim. A pontinha. Para não cortar as cartas. Eu corto sempre isto com cuidado. Para não cortar sem querer uma carta vossa. Deixa-me lá abrir aqui. E traz aqui sim as épicas. Como sempre. Tem que ser, não é? Cromos. Uma cartinha. Ops. Vão ouvir agora este barulho. Não era suposto. Um guelas. E a cartinha do nosso Tomás Legarto. Bora lá ver o que é que ele manda aqui ao Zé Rico. Boas, Rick. Sou o Tomás. E tenho 10 anos. Sou teu inscrito desde os 100 mil subs. Queria perguntar-te se te lembras. Na Lisboa Games Week. Um miúdo que tinha o braço ao peito. É normal que não te lembres. Tens mais que fazer. Não é o facto de ter mais que fazer. Mas é. É o facto de ter passado a milhares de pessoas naquele evento. Queria perguntar-te se vais trazer para o canal The Crew. O The Crew trouxe muito pouco. Acho que 13 episódios no máximo. Quero dizer que és fantástico no que fazes. E espero que continues. És simplesmente fantástico. E estamos todos contigo. Sempre. Desculpa a carta ser pequena. E fui. Não tens que pedir desculpa. Obrigado por teres mandado uma cartinha para o Rick. Tem aqui o meu avatar. É que ele faz parte da minha t-shirt. E do meu tapete do rato. Tem aqui um desenho também do Tomás. Que ele enviou de GTA V, PS4, FIFA 14, Destiny. E o botão do próprio YouTube. E depois tem aqui mais umas coisinhas que ele enviou. Ele enviou aqui mais uns cromos. De cadernete de futebol. Enviou um Guelas. Deixa-me lá fechar aqui assim. Enviou este Guelas. O Rick quando era criança jogava muito ao Guelas. Enviou. Este papelinho. Deixa-me ver o que é que é este papelinho. O que é que diz aqui? Esta é a minha carta de sorte. Ele enviou aqui embrulhado. Olhem aqui o que é que ele diz. Deixa-me lá ver qual é a carta dele da sorte. Magic the Gathering. Eu tenho. Por acaso ainda hoje estive a mexer com o teado lá e das minhas cartas Magic. Nunca joguei muito. Eu normalmente entrava em tudo. Saiu uma cena nova. Aí é uma cena nova. Depois passava ao lado. Ele tem aqui uma criatura que se chama Toxic Neme. É uma criatura zombie. Infected. Regenera Toxic Neme. É uma 4 de ataque 1 de defesa. É esta a carta dele da sorte. Toxic Neme. Do nosso Tomás. Do nosso Tomászão. Vou-vos mostrar agora as cartinhas que ele enviou da caderneta de futebol. Deixa-me lá ver aqui. Temos aqui o Javi Garcia. Temos aqui o símbolo da Bélgica. Temos aqui o símbolo do Murairense. Temos aqui o emblema do Brasil. Temos aqui o Mário Gómez. Alemão. Da caderneta Eurocracks. Temos aqui o André Martins. Da caderneta Top Stars. E temos aqui o Beira Mar. A equipa do Beira Mar. Deixa-me lá ver de que época é que é isto. 2012, 2013. Tomászão. Um grande obrigado pelos cromosinhos. E pelas cartinhas épicas que enviaste ao Ricozão. Tenho que aproximar para a câmera focar. Aí está. Viram este corte que o Rico tem aqui? Foi a matar um coiso. Uma cobra. Não foi nada. Foi a cortar um bocado queijo para o pão. Tomászão. Um grande abraço para ti. É sério. Bom. Vamos abrir aqui mais uma cartinha. Vamos ver quem é que é a nossa próxima carta. Que é do Ricardo Remalho. Que é de Alhandra. Vamos lá abrir aqui a cartinha do nosso Ricardo Remalho. De Alhandra. Deixa lá a ver a situação. Ok. Ok, ok, ok. E diz assim. Como é que é, maluco? Daqui é o Ricardo Remalho mais conhecido por monta nelas HD. Ele monta nelas em HD. Já não é a antiga. 360, 480. 720. Não, é o mesmo HD 1080p. Rico. És o maior del mundo. Sigo-te no YouTube desde 2012. E tenho adorado os teus vídeos. Especialmente de GTA V. Que já acabou. Não acabou ou vai saindo de vez em quando. Já não sai com tanta frequência. Zé, tenho mais de 200 vídeos no canal GTA V. E FIFA 15. Continua assim com o bom trabalho. És o maior, Rick. Tenho uma pergunta para te fazer. Se não te importares, cabe a ela. O que é que te incentivou a criar o teu canal do YouTube? Já expliquei isso montes de vezes. Que teve a ver com o meu clã competitivo de Call of Duty. Em que eu começava a gravar umas guerras. Para provar que ganhávamos ou que perdíamos. Postava isso no YouTube. Comecei a fazer gameplays. A cena começou a ficar engraçada. Juntei a minha voz. Depois juntei a minha cara. E olha. Temos mais de 150 mil inscritos. Já viram a trabalheira que eu arranjei aqui? Espero que leias a minha carta. Um abraço para ti. Continua o bom trabalho. PS. Em baixo fiz-te um presente. Não sou muito bom a fazer montagens. Mas espero que gostes. Keep calm and subscribe. Rick Fazeres. Um grande obrigado para o nosso Ricardo Remalho. Para esta cartinha lindíssima que ele mandou. O Zé Rick já me segue desde 2012. Vamos abrir mais uma cartinha. E a seguir vamos abrir a encomendazinha dos guardiões. Já na Rita está curiosa para ver o Zé Rick abrir a situação. Bora lá agora abrir aqui mais uma cartinha. Que é do Leonardo Felipe Pinho Silva. Que é de Oceia ou Sela. Algo assim do género. Vamos lá abrir aqui a situation. Sacar a cartinha dele cá para fora. Manda cumprimentos ao Street Otak. E sei lá o que caras. Assim pá. Vai buscar. Olha ali. Rick Fazeres. Manda cumprimentos ao Street Otak. Cumprimentos ao Leonardo Felipe. Para o Street Iberoseta. Bom. Vamos lá ver o que é que ele desenhou para aqui. Poxa. Aqui tem várias desenhas velhotes. Quando é que eu começo? Não mostres a morada. A minha morada é. Ok. Tem aqui a morada dele. Isto supostamente é para o autógrafo. Tem aqui o avatar do Rick. E tem a morada do outro lado. Que eu não vou mostrar a vocês. Isto pode ir já para aqui do Leonardo. Ah. Está aqui a cartinha dele. Aqui está. Está aqui a cartinha do Leonardo. Que diz assim. Rick. Tu és o melhor youtuber de sempre. Continua assim. Não deixe de fazer o teu trabalho. Porque nós adoramos. As séries que mais gostei foram GTA V. Forza Horizon 2. Arma 13. Deizy. Rick Fazeres. Manda cumprimentos ao Street Otak. Rick Fazeres. Rick Fazeres. É o melhor youtuber de sempre. Vocês já estão malucos. Olha ali. E agora. Tem aqui a cena da morada dele. Do Leonardo. Com o avatarzinho. E tem aqui mais uma cena. Num papel quadriculado de matemática. Com algo desenhado. Que a gente vai já destrançar esta situação. Isto é uma cena que tem a ver com o Luminati. Dá-me a impressão. O que é que eu me pôs aqui? Ai. É o R de Rick. O R é grande como tu. Assinado Leonardo Silva. Olhem ali. Grande abraço para ti. Valhó. Estou brigadinho pela carta. Que viaja ao Zé. Bora. Vamos colocar aqui assim. E vamos passar aqui. Deixa lá ver. Ainda tenho aqui cartas que nunca mais acabam. Cartas até vir o Manuel da Fava Rica. Bom. Vamos passar aqui à encomendazinha dos Guardiões. Que vem de Vila Real de Santo António. Da Ana Corrito. Para o Ricardo da Fazer. Vamos lá ver. se não esta armadilha que tu mandaste aqui. Oh Aninha. Para o Zé Rick. Conseguir abrir aqui esta situation. Podia vir um livro de instruções de uma parte da hora. Não. Não mandaste. Aqui. Agora. Aqui. Tá. Agora. Aqui. Se calhar que o Vila não me traz a morada. Não é Rick? Que é para ainda não começar a receber lá cartas em casa dos outros inscritos. Deixa lá ver aqui. Abras isto hoje não Rick? Olha lá isto da melhor maneira. Eu sei te chantear muito. Ai abelhotes. Olhem ali. Cartinha dos Guardiões do Rick. Carregadinha de cenas. Bora ver o que é que traz. Para começar traz. Uma joaninha. Traz uma joaninha. Olhem aqui. Que é bem não é? Traz aqui uma joaninha. Uma joaninha. Traz uma águia. É brutal para pendurar. My God. Do bem a fazer. Não é assim que as águias fazem. Mas faz conta. O que é que diz aqui? Da pinguina anacorrido para o tijoão. Ok. Esta é para o meu pai. Curtam. Mesmo há bacanas. Ai é brutal meu. Olhem estas águias. Parece a águia que me está sempre para atacar no Far Cry. Mandou estas águias para o tijoão. O que é que ela mandou mais? Mandou isto. Que é uma câmera. Que é um... Como é que se chama? É um... Um diário. Câmera. You got that camera ready. Can I have a real smile? A câmera já está pronta. Posso conseguir. Da pinguina anacorrido para a tia Adelaide. Olhem aqui. Tem aqui um pinguim. É mesmo a minha maior fanzone. Ah anacorrido. Obrigado aninha. Tu és tão fixe. Olhem aqui. É um... Um... Come on Rick. É um... Ainda agora diz. Eu tenho a memória mesmo toda fact. E depois mandou aqui para o Zé Rick. Um DVD. Que diz. Boas Rick. Este DVD contém uma mensagem ultra secreta dos teus guardiões. Para nos conheceres melhor e para saberes quem somos cada um de nós. Cuidado. Contém imagens chocantes e emocionantes. Este DVD foi elaborado por... Ana Corrido. Miguel Pinto. Miguel Pinto. Nuno Esperança. Gonçalo Alves. Miguel Gonçalves. João Miguel. Filipe Marques. Vítor Castilho. Tiago Valentim. Boas festas para ti. E para o resto da família. Eu agora pergunto-me. Será que poderia passar isto no vídeo? Não sei. Não sei se ela diz alguma coisa. Discovery Version. Olhem aqui. Isto é o cover do próprio CD. Traz aqui o CDzinho. Que eles gravaram aqui com cada um deles com a sua mensagem. Provavelmente a Ana Corrido vai-me dizer na descrição se eu posso mostrar ou não no filme. Mostrarei no outro vídeo do apartado. E depois tem aqui a Disc Cover Trial Version. Isto aqui. Que é, digamos, o livrinho do próprio DVD. Ah, tão fixe, mano. ACGamer. Ana Corrido. Rick, és épico. Nunca acabes com o que fazes, por favor. Pois tens pessoas que gostam mesmo de ti. O Mig. Já sou tu sub do outro canal. E vou ficar neste até acabar. Oh, my God. Vocês são tão épicos. Olhem aqui as outras. Depois tem aqui. Castilho. Você é muito foda. É o melhor youtuber do mundo. O Teclashift. Teclão. Um abraço do guardião Teclashift. Olhem ali. É isso. Vocês são tão fixe, mano. Tão fixe. Tão fixe. Isto é que dá aquela força. Essa gigante. Enche o coração de amor. Para continuar cada dia a fazer vídeos. Temos aqui o Grande Clipper. Eu amo você, Rick. O João. És like a boss. Oh, my God. Vocês são tão malucos. São tão malucos. Tão malucos. Os guardiões do Rick. Temos aqui o Gonçalves. Rick continua como youtuber. Porque és o melhor de Portugal e a Revolve. Temos o Grande Alves. Um abraço com muitas saudades aqui do Guardião Alves. Oh, my God. Muito, muito bom. E para acabar, temos aqui o Pokas Gamer. Tu és muito épico. Olhem aqui o Pokas. Zés, simplesmente lindo, Aninha. Eu sei que foste tu que estiveste a fazer isto tudo. A preparar isto tudo para mandar ao Zé Ricozão. Tu és linda, linda, linda. Bom, vamos lá colocar aqui isto. O Rick depois vai ver. Eu vou ler. Acho que ainda tem ali mais coisas dentro do embrulho. Se calhar ali até disto para passar o vídeo. E eu no final do vídeo ponho isto a dar. Deixa eu ver. O que é que ela mandou aqui? Mandou aqui mais. A fotografia que nós tirámos na Lisboa Games Week. Para o Rick pôr aqui no quarto. Meio má bacana. Mandou mais o quê? Mandou mais a carta que diz. Olá, Rickzão. Daqui, Ana Corrito. Como já deves ter reparado, está uma águia, um DVD, um bloco de notas e uma joaninha nesta carta. A joaninha para a Jolie, curta. Jolie, olha a Jolie ali. Deixa lá ver se ele liga. Deixa-me lá fazer aqui o barulho. A Jolie está ali debaixo. Está ali debaixo das mantas da ICBs. Faz ele bem. Eu também estava. Bom, tem uma joaninha que é para a Jolie e para a Brinquinha. Como o Tijão é do Bifi que eu pensei a oferecer uma águia. O bloco de notas é para a Tia Adelaide escrever as receitas dos seus fantásticos bolos. E o DVD é para ti. E como não encontrei nenhum pinguim, pensei. Porque não gravar uma carta em vídeo. Só que com os guardiões. Então foi isso que fizemos. Eu tive bastantes horas a editar com o Caps Lock. Com o Caps Lock que é o Tecla. Eu chamo-lhe o Caps Lock. Sou eu que lhe chamo o Caps Lock. É o Tecla Shift. Mas o que importa é que o vídeo foi feito com a maior intenção e carinho. E acima de tudo com amor para o nosso ídolo. Ah, e com muito stress, claro. É um bocadinho grande, tem 35 minutos. Mas são 9 cartas numa só. Mas nós gostaríamos de ver a tua reação. Não é preciso mostrares mesmo no vídeo. Até pode ser só a tua cara. Pois é só mesmo a tua reação que nós queremos ver. Foi feito um bocadinho à pressa. Porque entretanto roubaram-te o carro. E eu obriguei o pessoal que ainda não tinha gravado a gravar nesse mesmo dia para enviar antes do Natal para te animar. Mas não consegui. Há partes no meu vídeo que eu me rio. Não ligues. Eu estava nervosa. E o Tecla faz de hacker no vídeo. Não de ladrão. Ele gravou isso umas horas antes de dizeres que te tinham roubado o carro. Nós não sabíamos. Não faz mal, amigo. Nós não sabíamos. Por isso não leves a mal. A parte dele peste. O mais recente membro do grupo é o Martim. Que não está no vídeo porque já o tínhamos feito. Mas ele também é um de nós. Ao todo somos 10. Esperemos que gostes. E daqui são os guardiões e fomos. Oh my God. Este grupo é lindo. Está bugado. Está bugado. E quando está bugado. Não desbuga mais. Isso é uma coisa que faz o deserto. Querido. Querido. Oh my God. Vocês são lindos. Agora tem aqui uma cena do João. Ler off camera. Ok. Eu depois vou ler esta do João off camera. Oh my God. Vocês são épos. Sabem o que é que eu vou fazer? Aninha. Diz-me nos comentários se eu posso fazer isso. Vou lançar o teu vídeo no meu canal. O que é que achas? Eu no CoWebquem a ver. A comentar. A ver o que é que vocês estão a dizer. E a gravar a minha reação. O que é que achas? Se achas fixe? Eu acho que é uma grande ideia. Se vocês guardiões concordarem. Em passarem no canal do Rico. Eu lanço um vídeo no meu canal. Oh Aninha. Um grande beijinho para ti. Um grande beijinho e abraço para todos os guardiões. Vocês são simplesmente épicos. São uns inscritos fieis, fieis, fieis. Tenho muitos, muitos inscritos assim no meu canal. Mas vocês acompanham-me desde sempre. Estão sempre a dar-me aquele apoio maravilhoso nas lives. Aparecem para me proteger. É malta. Tenho algum deles, por exemplo, no Skype. E não é... Não está sempre rico, rico. Falam comigo. Eu falo com eles. Já estivemos em lives juntas. Zé, vocês são lindos. Eu amo-vos a todos. Guardiões. Fizeram uma viagem do Algarve e de outros sítios para estarem na Lisboa Game Music com o Zé Ricosão. Bom, amiguinhos. Vamos terminar o apartado por hoje. Espero que vocês tenham gostado de forma épica deste apartado. Mais um apartado. Para vocês enviarem as vossas cartinhas. Tem na descrição lá a morada do apartado para enviarem para o Zé Rico. Não se esqueçam que eu já assisti o vídeo ao meio-dia. Já assisti o vídeo às 18h. E agora às 20h temos o apartado. Não se esqueçam de deixar um like. São maravilhosos para dar aquele apoio ao Zé Rico. Ok? Com vocês é rico. Até à próxima. E... Fui! Obrigado! Se gostaste daquilo que viste, escolhe aqui o teu próximo vídeo. E olha que te vais continuar a divertir. E olha que te vai fazer. E olha que te vai fazer.